Você que uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Sai, desiste amor Pegue minha mão E me diz então o que me quer Sai, desiste amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Te peço, não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Pes e tô cedo Que eu não sou algo que joguei Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu preciso de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você Que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto amo, de quem será? De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar O que só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito um dia Alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem ciclo Tão lindo, como um sonho, quando vi você sorrindo pra mim Muita gente, naquele bairro, mas essa noite eu só cansei pra você Sempre deu os olhos, nos meus olhos, lalalalala Por um instante eu fui feliz, bem feliz Mas de repente, um sonho, lalalalala Você fugiu, pois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra encontrar, foi bom E eu fiquei só mais uma vez Foi tão lindo, como um sonho, lalalalala Quando vi você sorrindo pra mim Muita gente, naquele bairro, lalalalala Mas essa noite eu só cansei pra você Sempre deu os olhos, nos meus olhos, lalalalala Por um instante eu fui feliz, bem feliz Mas de repente, um sonho, lalalalala Você fugiu, pois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra encontrar, foi bom E eu fiquei só mais uma vez Lalalalala Lalalalala A que bom seria se eu voltasse aos tempos antigos Dias tão felizes Dias tão felizes que passei há dez anos atrás Em meu quarto Em meu quarto eu passava a vida Mergulhava em ondas coloridas Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Ouvidos gritou-se a tocar E saudade eu sinto da primeira namorada Porque vive muitas, mas igual a ela nunca mais Eu já arranhava uma guitarra Eu já arranhava uma guitarra Cantava em festinhas na escola A quanta tristeza eu sinto agora Ouvidos gritou-se a tocar Eu sei que recordar é viver Eu vou recordando mais e mais Se eu pudesse então voltar um tempo Voltaria dez anos atrás A que bom seria se eu voltasse aos tempos antigos Dias tão felizes Dias tão felizes que passei há dez anos atrás Em meu quarto eu passava a vida Mergulhava em ondas coloridas Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Ouvidos gritou-se a tocar E saudade eu sinto da primeira namorada Porque vivem muitas, mas igual a ela nunca mais Eu já arranhava uma guitarra Cantava em festinhas na escola A quanta tristeza eu sinto agora A quanta tristeza eu sinto agora Ouvidos gritou-se a tocar Eu sei que recordar é viver Eu vou recordando mais e mais Se eu pudesse então voltar um tempo Voltaria dez anos atrás Viu os brindos da cabeça, meu bem? Pra que sofrer tanto assim? A vida passa depressa Não vale a pena ser triste Nunca se arrependa do que fez Se você fez porque quis Da vida o mais importante É a certeza constante Nunca deixe a tristeza Se apoderar do seu coração Abra os olhos pra vida Porque ela te espera De braços abertos Do novo amanhã Vire os brindos da cabeça, meu bem Que o mundo é todo em seu Transforma o sonho no riso E abra o seu coração Nunca deixe a tristeza Se apoderar do seu coração Abra os olhos pra vida Abra os olhos pra vida Porque ela te espera De braços abertos Pro novo amanhã Pro novo amanhã Como estou vivendo Como estou vivendo Se você soubesse Eu estou sofrendo Se você soubesse Eu estou sofrendo Se você soubesse Se você soubesse Se você soubesse Eu estou sofrendo Se você soubesse Eu estou sofrendo Se você soubesse Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que este sentimento Vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que eu de gostar De alguém que já não quer Eu já fiz Tudo que pude E não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Se alguém que já não quer De me ver Eu já fiz Tudo que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Pareceria tanto Não vai parar A minha dor Olha Eu queria tanto Me dizer baixinho Palavras De um grande amor Os verlônimos A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Se você soubesse como foi ruim Sabe que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora fui compreender Que minha vida não vivia longe De você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Sei que é muito feio o rapaz chorar Mas tenho receio de não suportar Sua ausência que me acalme até me alucina Pois não imagino namorando outra menina Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Darlene, 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 Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, 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 Darlene Darlene, Darlene, Darlene Ao seu lado quero sempre estar Vem que eu sou tão feliz Seu amor é tudo que eu quis Vem que eu sou tão feliz Sou feliz Sou feliz Darlene, 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 Darlene Darlene, Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, Darlene, Darlene Darlene, Darlene A seu lado eu quero sempre estar Se você me abandonar Se você me abandonar Eu não sei Eu não sei O que será O meu mundo sem amor Sem amor Sem amor Sem amar Darlene, 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 Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, 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 Darlene Ao seu lado quero sempre estar Darlene, Darlene, Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, 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 Darlene Ao seu lado quero sempre estar Vem que eu sou tão feliz Seu amor é tudo que eu quis Vem que eu sou tão feliz Sou feliz Sou feliz Darlene, Darlene, Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, Darlene, Darlene Darlene, Darlene A seu lado eu quero sempre estar Se você me abandonar Eu não sei Eu não sei O que será Eu não sei O meu mundo sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Darlene, Darlene, Darlene Darlene, Darlene Não há mais ninguém que eu posso amar Darlene, Darlene, Darlene Darlene Ao seu lado eu quero sempre estar Estou guardando o que há de bom Em mim Para lidar Quando você chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando Para lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto do dia a dia Você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu De perto de olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar O que há de bom vou lhe entregar Grande demais foi sempre o nosso amor Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que chuva cai Se você quer partir Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Meu nome promete um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés Enquanto eu botaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Temos muito tempo pra amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até me fosse entender É bem melhor você pensar No passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que chuva cai De que vale tanto amor assim? Não importa alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Já tentei sair da minha solidão Para esquecer de quem me fez sofrer Tudo eu fazia pra viver feliz Mas quem eu amo não me quis Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteiro a seus pés Tudo eu lhe dava sem nada a pedir Mas ela foi embora e não me disse adeus De que vale tanto amor assim? De que vale tanto amor assim? Não importa alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Minha vida Minha vida é triste Minha vida é triste Mas vou procurar Minha vida é triste Outra vez que possa um dia me entender Pois nada fiz para viver assim Assim sozinho Assim sozinho sem ninguém De que vale tanto amor assim? Não importa alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Por que vale tanto amor? Faz tempo mas de animação Entra sich De que vale tanto amor em mim? Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na soledão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na soledão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar Me afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Eu vi essa tristeza tenha fim Eu vi essa tristeza Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu vi essa tristeza tenha fim Foi numa festa dentro do mar livre E na vitrola o esquiador Na meia doido o som do John Stevens E naquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando o ano perfeito é na sua mão A noite inteira passa por um segundo O tempo voa mais do ano perfeito é na sua mão Quase não vim na festa Um beijo pra você se render A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava onde viu o Morandês E se abraçava onde viu o Morandês Pegou a você um sonho a mais um passar Eu perguntava onde viu o Morandês E se abraçava onde viu o Morandês Lembra a você um sonho a mais um passar Foi numa festa dentro do mar livre E na vitrola o esquiador Na meia doido o som do John Stevens Naquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando o pegueiro leva a sua mão A noite inteira passa por um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase não vim na festa Um beijo pra você se render A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava onde viu o Morandês E se abraçava onde viu o Morandês Lembra a você um sonho a mais um passar Eu perguntava onde viu o Morandês E se abraçava onde viu o Morandês Lembra a você um sonho a mais um passar Lembra a você um sonho a mais um passar Lembra a você um sonho a mais um passar Lembra a você um sonho a mais um passar Lembra a você um sonho a mais um passar O jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana E sabe, a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom 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 Todo o tempo que eu vivi Procurando o meu caminho Só cheguei a conclusão Que não vou achar sozinho Oh, 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 oh Ana, Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudades de você Toda essa vida errada Que eu vivi até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo no meu sonho E quando acordo Minha vida é tão vazia Oh, oh, Ana Ana, Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudades de você Todo o tempo que eu vivi Procurando o meu caminho Procurando o meu caminho Só cheguei a conclusão Que não vou achar sozinho Oh, 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 Ana Ana, Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudades de você Toda essa vida errada Que eu vivi até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo no meu sonho E quando acordo Minha vida é tão vazia Oh, 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 Ana 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 Oh, 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 Ana Que saudades de você No dia em que partimos Você chorou Quase morreu Jurou que o seu amor Era só meu Era só meu Agreditei No que ouvi você Falar Até pensei Que seu amor Não fosse Acabado Agora Agora percebi Agora percebi Que o seu amor Para comigo Não passou De uma bela ilusão Porque estou sentindo Que você Já tem alguém No coração E só me deu Desilusão Eu sempre Vai pedir Vai pedir Então Assim Virei Para você Não acreditei Muito em você E meu perdão Eu não Não vou Não vou Lidar Porque Estou sentindo Que você Já tem Alguém No coração E só me deu Desilusão Desilusão Já tem Alguém No coração E só me deu Desilusão Desilusão Peguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez Foi ruim Meu bem Não me quer Meu bem Não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que o seu amor não fosse acabar E assim E assim Me deu só pra ver se ela Gostava Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei Mas logo fiquei sabendo O que ela fez O que ela fez foi ruim Não sei se suportarei Viver sozinho Viver sozinho assim Não sei se suportarei 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 Por você Por você Mas eu sei Nってる Burururururu Candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Perdida 돼 da tua mão Você se revelou Que era me o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me controlar Uhul, candidato, eu tô por aí sem destino Não gosto de um peregrino que caminha sem razão Uhul, candidato, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida e venha a sua dor No céu todo azul, mil estrelas a brilhar Eu sozinho a te esperar por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Uhul, candidato, eu tô por aí sem destino Não gosto de um peregrino que caminha sem razão Uhul, candidato, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida e venha a sua dor Você se revelou que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me controlar Uhul, candidato, eu tô por aí sem destino Não gosto de um peregrino que caminha sem razão Uhul, candidato, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida e venha a sua dor Não te esqueças meu amor De quem mais te amou fui eu Sempre com o teu calor De minha alma aquecer E no sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Os teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem, 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 vem pra mim Te amo Vem, querida, minha vida Vem, 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 É tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer saudade Vem amor, oh popó, vem pra mim Por favor, oh popó, vem pra mim Vem, vem, vem pra mim Te ama, pra mim, te ama Pra mim, te ama Pra mim, te ama